Tem um outro assunto que eu acho extremamente relevante pra que vocês pensem, tá? Que tem também a ver com o preço de motocicleta, com a inflação, com o preço dos acessórios, das peças. E aí, vamos lá. Eu recebi uma mensagem de um querido inscrito, e que eu vou colocar agora pra vocês ouvirem, e peço e convido a todos vocês que reflitam sobre esse áudio que esse inscrito me passou. Reflitam. Bom dia, tio Chico, meu querido. Meu querido, aqui é Félix, do Estado do Rio Grande do Norte. Me tira uma dúvida, tio Chico. Um cliente amigo meu ligou pra mim, perguntando quando é que eu ia até abrir minha oficina. Eu disse, rapaz, infelizmente vou demorar, porque eu me acidentei, quebrei a perna, vou passar aí uns 4 a 6 meses fora de combate. Mas assim, ele me fez uma pergunta interessante. Ele precisou, tá precisando trocar o kit de relação da moto dele. Ele tem uma 500F, ano 2014, certo? E ele ligou pra mim pra saber se eu tinha algum distribuidor que tinha esse kit de relação. Por quê? Foi na autorizada aqui. Aqui em Natal, tem duas autorizadas da Honda, que é a Potiguar Honda, certo? E a Cisne Honda. São as duas autorizadas de motocicletas da Honda aqui em Natal. E, por incrível que pareça, ele passou um valor pra mim que eu achei até interessante. Não desconsiderando a moto, certo? É uma CB500? Sim, tudo bem, mas assim, ambas as autorizadas estão vendendo esse kit de relação deles lá por mais de 2 mil reais. Rapaz, isso é fora do normal. Aí eu me dei aquela dúvida de perguntar a você aí, se em Salvador um kit de relação da CB500, independente da categoria X, F ou R, é mais de 2 mil reais, pra saber se o absurdo desse preço é só aqui no estado do Rio Grande do Norte, ou se aí também eles praticam esse tipo de situação. Beleza, meu grande? Um grande abraço. Cheiro, meu filho. Marcos Félix, meu inscrito de Natal, Rio Grande do Norte. E aí eu tô mostrando mais uma situação da Honda, que é uma das binárias, né? Uma das duas maiores fabricantes de motos do Brasil. E pra vocês entenderem o porquê disso tudo, porquê que esse estouro todo, porquê que esse absurdo, vocês acham mesmo que essa loucura toda é por falta de insumo? Vocês acham mesmo que é somente por isso? Vocês acham que tudo isso é somente pela situação que a gente tá vivendo agora? Vocês acham mesmo? Eu vou mostrar aqui pra vocês no Mercado Livre. Eu fiz um levantamento bem raso, tá? De kit de transmissão da CB500F. Pode ser CB500F, tanto faz, tá? Isso serve pra todas. E aí eu vi diversos valores aqui, gente. Eu entendo que quando você compra um produto numa autorizada, quando você compra uma peça na autorizada, você paga mais caro. A gente entende isso. E a gente às vezes até entende que o produto da autorizada é um produto original e que é mais durável. Mas quando a gente vem aqui pro Mercado Livre e a gente vê algumas peças que são de qualidade, é exemplo de uma corrente Didi. E aí você vê que as coisas estão estranhas. Não tá legal. Eu vou pegar aqui, a gente tá vendo aqui 630, 600 reais. Quando a gente vai pro kit mais caro, a gente vê aqui que é um kit relação Didi, tá? De 999 reais. A gente vê até um aqui, que é Didi também, de 1.120 reais. Isso aí eu tô falando de valores bem altos aqui para o Mercado Livre. Temos aqui o mesmo kit de transmissão, é um kit já RK, por 1.049, ou seja, 1.050. Outro de 1.154, que é um kit Didi, tá? E aí eu digo pra vocês, vocês acham mesmo que vale a pena pagar 2 mil reais num kit lá na autorizada Honda? que geralmente alguns estados estão sendo, as peças estão sendo cobradas desse preço. E houve um reajuste absurdo em muitas peças da Honda. Dessas motocicletas, infelizmente da CB500X, motos de alta cilindrada, que, gente, os preços das peças estão inviáveis. É claro que não é só Honda. É o Picolé de Chuchu Yamaha, Harley Davidson, Triumph, BMW, eu não tô falando só disso, mas eu tô mostrando Honda, porque a Honda é a mais popular. E é a que tem mais engana-bobo, pega-bobo. A Honda é a que tem mais pega-bobo no Brasil. Então, e eu não digo nem pela qualidade da CB500F, a família 500, que vocês sabem que eu sou uma pessoa que adora essas motos. Eu gosto da família 500. Mas o meu ponto é o seguinte, tudo está inflacionado. Não é simplesmente pelo valor do dólar. Gente, acreditem, não é. É um oportunismo que essas marcas estão fazendo porque você compra, porque você acredita nisso, porque você não tem senso crítico, porque você continua aceitando isso. Então, eu peço pra, novamente, eu venho aqui fazer e nadar contra a maré. Não compre esse tipo de produto nesse valor. se recuse a comprar. Hoje nós temos aí o mercado livre. A gente tem o mercado livre, que é um agregador, que é uma plataforma que agrega várias lojas, assim como o eBay. A gente tem o mercado livre, que realmente se superou no decorrer dos anos, melhorou muito o seu processo de venda. Teve algum tempo aí que o mercado livre estava meio que sambando aí, comendo sabão e tendo vários problemas, mas agora ele voltou à estabilidade, dá segurança, tanto pra você que quer comprar, quanto pra você que quer vender. Às vezes quem quer vender tem até algumas dificuldades, né? Tem problemas. Mas pra você que quer comprar, você pode ter certeza que você vai ter seu produto. Imagina que os caras estão comprando avião. Os caras do mercado livre estão crescendo tanto que eles estão comprando avião pra fazer e tem frota própria pra poder entregar os produtos. E isso é uma tendência pra melhorar e pra aumentar ainda mais. Se liga, hein, Correjo. E, por favor, reflitam. Reflitam. Ainda mais com essa parada, né? A partir de hoje, as duas fábricas da Honda e da Yamaha pararam a produção até o dia 3 de fevereiro de 2021. Estão parados por causa dos problemas que estão ocorrendo lá em Manaus. Vocês acham que não vai piorar? Vocês acham que esses preços não vão aumentar? E aí eu peço pra vocês, tenham tenham bom senso. Não tem como a gente escolher não comprar, né? Não vou comprar peça. Não, você tem que comprar porque você tem que trocar a peça. A moto não pode rodar com equipamento desgastado, até porque você corre risco. Mas o que eu peço é que você tenha bom senso. Escolha o melhor produto num preço justo. Eu entendo que esses preços não são legais, mas também não vá no mais barato, porque às vezes o mais barato não é o melhor. Mas faça a pesquisa. Não compre simplesmente porque está na autorizada. Ah, mas a minha moto está na garantia. Cara, reflita. Reflita mesmo. Pagar dois mil reais num kit de transmissão que vale seiscentos e cinquenta, oitocentos reais, não vale, cara. Não vale. Eu estou colocando aqui preços estourados aí, o mais caro saiu mil cento e cinquenta reais. Então, reflita. Não vale dois mil reais. A Honda e a Marra, elas estão abusando da gente. E elas vão abusar mais ainda, porque com todo esse prejuízo que eles estão tendo com a parada aí de dias e milhares de motos não sendo produzidas, eles vão perder grana. Não que eles não lucrem. Eles lucram. E lucram bem. Mas eles vão perder mais dinheiro. Eles terão custos em cargos trabalhistas, custos com seus trabalhadores. Vocês acham que eles vão repassar isso pra quem? Pra você. Então, presta atenção. Fica atento, tá? Faça valor ao seu dinheiro. Independente de qual moto que você tenha.